Música 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 E aí, Juma! E aí, Juma, você veio para a casa para pegar o fogo? O que? Sim! O que você fez isso? Eu quente o fogo. Por que? Por que você veio para a casa para pegar o fogo? Oh, então você quer usar o fogo para comer para você e seu irmão? Abí? E, Juma. E aí, Juma. E aí, Juma. E aí, Juma, você quer que você venha para a casa e colar alguma coisa? Oh, então você quer usar o fogo para comer para você e seu irmão? Abí? Isso é só fogo. Onde está a fogo. Você não tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu tenho feito isso já. O que você vai fazer? E o que você pode fazer? Ou o que você e seu irmão e seu irmão fazer? Olha ela. E mõer. Vem? Don't you ever, ever, in this so miserable life, come to our house again to cold air anything? Vamos lá. 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 Do I need to take permission from you before going to the stream to get drinking water? Yes. You're supposed to take permission because you're not from this village. Says who? You can't go from another village to fetch water from this village. Do you want to dry our stream? I don't get you. Says who? Says I, Bob. So it's either you give me some money or you drop the water you're carrying. I am talking to you. Is there anything wrong with you? I am talking to you. See, see, let me tell you something. If you're trying more sense now, I will redesign your face with blows. Is there anything wrong with you? I can't say you're not talking. Is there anything you're talking to? Don't. Uncle Lundudé? Uncle Lundudé? Uncle Good Morning, sir? Uncle Good Morning, sir. What can I do for you? Sir? What can I do for you? Uncle, please, I need a favor. I don't know if it's possible to borrow some of your empty Pamwain garlands. But the ones I have, I filled up. You want me to borrow you empty Pamwain garlands? Empty Pamwain garlands, sir. Indirectly. You're telling me that I will not be able to tap enough to fill my own garlands. No, Uncle. That's what it is. Uncle, that's not what I meant. I just want to borrow the empty Pamwain garlands. That's all. Oh, okay. I'll borrow you. Oh, wait. He left me. Oh. Hey, I told you. Am I down on? I could just make it four or five. I won't be able to tap enough Pamwain to fill my garlands. Idiot. Nonsense. Jesus. Abuchuka, good morning. How are you? Fine. You didn't go to school today? No, today is Saturday. Oh, 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 oh. Yes, my father asked me to come and buy Pamwain from you. Pamwain? Yes. Hi. He's in a meeting. Hi, hi, hi. Mine is finished. But you know what? Give me the money. I'll get from Uncle Undude. No, he didn't ask me to buy from him. He doesn't like his wife. Hi. Okay, that's fine. Just give me the money, eh? I'll go and fetch some for you. But the thing is, I hope it won't be late by the time I am back. I don't know when you are coming back. Okay, it's okay. I'll bring it to you when I come back. Huh? No, it's okay. Meet your father for me. All right. Tell him I'm not buying from Undudeo. All right, no problem. Because I'm not buying from you. Okay, so I'm not buying from you. It's gonna be like, oh man. Não to tap those palm trees. Não, eu vou ficar ok. How many times? But, uncle, my father used to tap it before he died. And now he's no more. He's dead. Well, I'm trying to continue from where he stopped. I would want to warn you again. I would want to warn you again. Those palm trees does not belong to your father. Stop tapping them. I just left him to be tapping it because he was my brother. And for brother's sake. They are not his. They are mine. I would want to warn you again. 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 Come on, come on, stop me. Come on, stop me. OK. 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 Oh, OK. You look, mom. You're welcome. vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eu vi e eu comprei o futebol como você disse é minha comida ready sim ok mas você toma o futebol antes você vai comer? sim, mas eu fico mas você toma o futebol antes 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 você tenta o futebol antes eu quero comprar o futebol antes mas eu vou comprar E mesmo se você quer, eu vou comprar. Por favor, levanta a mão. Veja, veja. Se você ver o que esse rosto estúpido me fez hoje, você não acredita. Você quer dizer, chuga? Aqui é essa pessoa. Quando eu estava vendendo meu pão wine para alguém que queria comprar, ele veio aqui e disse para mim, que eu não geralmente vendia bom pão wine. Esse homem me deixou, ele não comprou novamente. Quem quer comprar de alguém que não tem bom pão wine? Você quer dizer que o cliente não comprou de você novamente? Ele não! Só para chuga, para divertir ele para sua própria pão wine, e ele comprou por ele. E aí? 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 Ela não te alimenta. Ela não te alimenta. Ela não te alimenta. Ela não te alimenta. Porque ela não pode tomar as coisas como uma manha. Eu já fiz a minha própria vida. O que eu vou fazer com ela? Ela sabe o que eu posso fazer com ela. Cada vez que você vai com ela ou com ela, ela vai me informar. Então eu vou segurar ela. Ela vai me ver com ela. Ela vai saber quem você vai dar para. Você não precisa. Eu vou lidar com ela pessoalmente. Ela vai me ver com ela. 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 Meu bom amigo. Ela é a única pessoa que faz essa cidade feliz. Sim. Diga-lhes. Ela é a única pessoa que não adoram água. Ela vai me ver com ela. Sim. Obrigado. Obrigado. O Diogo, como você pode ver, eu estava me preocupado para a sua casa. A casa? Sim. Mas, obrigado a Deus que eu te conheci aqui. Ok. Eu espero que tudo seja bem. Ok. Vamos para a minha casa. Não, não, não. Nós podemos falar aqui. Aham. Você pode falar com ela. Oh, sim. Ok. Eu estou bem. O Diogo, você sabe que seria ruim para ouvir que um elder, como eu, está em casa e olha a dog. Aham. 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 Biting more than he can chew He is tapping All the palm Palm trees That the father left For us Inasmuch as I am The person tapping them That Does not anger me But what My cross is Is that he goes about Castigating me Talking bad of my palm wire And that makes me look As if I am selling poison To the public I have Warned him severely To stop that What he could do He refused to My advice Or my warning He refused Warned him If Chukarili said All this About your palm wire He didn't do well I will find a way To talk to him So that he will stop Spoiling your business You know we respect you So much In this village And this community As our I will find a way I call you that With respect I will want you To warn him And also to tell him To remove his hand From all the palm trees That our father left for us Let him not tap them Anymore You mean It is not only to Ask him Not to spoil your name You also want me to Warn him not to tap The palm trees Your father left for you Let him Remove his hand From them Man Are you sure Okay Let's get to my house I have some fresh palm wire Very fresh Very fresh Very fresh Okay Very fresh Let's get to my house Good morning Good morning My dear What can I do From you I'm here to see Chuka The palm wine seller I hope There's no problem No 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 I want to buy A gallon of palm wine Yes sir Where are you from I'm from Akumdi Neighborly village Okay Let me see for you Before I hide No 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 Don't worry I want to buy From Chuka Because the last time I bought my balls From him at the market My people love to drink They want me to buy From him again So I want to buy From Chuka himself No where can I see Chuka I want to buy From him No 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 Get that off Yeah Yeah Look at this thing I call it Are they not fine Why Yeah It's Are they priced I love to see What's up What's up Esse pan wine é tão fresco Eu acho que eu quero a partida e a dropa de água em cima. Eu te digo, esse é o tipo de panho de água. Depois de tomar isso, se você eventualmente se vê com sua esposa, vai ser dois-feitos. Eu te digo, é muito fresco. Eu vou pedir uma peça de panho de água, porque minha in-laws irá visitar o dia seguinte. Isso não custa muito, é só um token. Por que você achou? É meu filho que achou isso no K-Mark. Você vai achar o mesmo para mim? Não, não. É Chuka que achou isso. É o problema? Chuka's panho de água é sempre o melhor. O seu panho de água é o melhor no todo, não você sabe isso? O seu panho de água é o melhor. O seu panho de água é o melhor. O seu panho de água é o melhor. E o seu panho de água é o melhor. para comida livre e bebê. Você é fã. Você é fã. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Chuka! Uncle, bom dia, senhor. Chuka, então você tem deslizado seu pantas e trousas e decidiu me deixar de fazer isso aqui. Out of business? Uncle, eu não entendo. Por que você está fazendo isso para mim? O que eu fiz? O que você está fazendo? Você está vendendo o pai de Mbamalo? Sim, eu fiz. Mas ele decidiu comprar o pai de Mbamalo depois de testar outras. E isso foi tudo? Isso foi tudo. Você disse que o meu próprio pantas é sempre deslizante e deslizante? Não. Mas como eu posso dizer isso? Não, não sei. Você está vendendo o pai de Mbamalo. Você está vendendo algo assim. Eu disse, virem. Virem para quê? Eu só vendendo algo. Ele saiu vendendo algo assim. Você vai porque eu virem. Virem para mim para mim. Você está vendendo algo de mim? Você deve vender algo em um pantas. Porque você é apenas um pessoa que vendendo uma pantas. Virem para mim para mim. Virem para mim. Virem para mim em um lugar. Virem para mim. Eu vou falar em casa. Eu vou falar em casa. Eu vou falar em casa mesmo. Porque eu vou falar em casa. Porque você é a única pessoa. Eu vou falar em casa mesmo. Stop putting me out of business. Em essa cidade. Você é que eu vou falar em casa. Porque eu vou falar em casa. Eu vou falar em casa de casa. O que você quer me matar agora? O que você quer me matar a minha família? Chuka, Chuka não é a mim agora, não é a nós. Nós somos a gente que faze você ir embora agora, por que você quer nos matar? Por que você quer nos matar? Não, eu posso sentar aqui e permitir que eles terminar a minha família. Nunca! Eu tenho que fazer algo. Não, eu tenho que fazer algo assim. Não, eu tenho que fazer algo assim. Eu tenho que fazer algo assim. Não, não. Isso não é esse Joma, e o irmão. Eles estão sendo estourados para ver que eu não vou deixar isso. E aí você me disse, ok, eu nunca vou deixar isso acontecer. Nunca, nunca em esse bairro. O que aconteceu agora? O que eles fizeram? Eles até já fizeram a guerra. Sim, eu vim de volta de procurar por ela. E eu estava tão cansado. E eu disse, antes de eu saber, Chuka veio de novo com um longo de um bairro. E antes de eu saber, ele não entrou com um bairro. Eu ouvi você claramente. Você quer dizer, isso acontece em um bairro ou o que? Você está morto? Eu disse, isso é um bairro. Ah, não é um bairro. Não é um bairro. Não é um bairro. Não, não é um bairro. Não é um bairro. Se não for morrer Não é um bom, não é um bairro ou o que? Você está morto. Bom que não acontecem. Ele não estab Porque ele já aconteceu em uma bairro que Não dá pra mim alguma coisa. Por que eu quero ir em casa. Ok, isso não dá pra cá. Por favor, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe. Eu não vou desculpe. Vamos voltar. Eu o vosso está começando. Vamos voltar. Desculpe. 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 Obrigada. Desculpe. Bom dia. Eu estou com você na cidade. Estou com você? Sim, nós conhecemos você e ela, vamos lá. É nada. Vamos lá. Leave the stick. É nada. É apenas um sonho. Ok, é um sonho. É só um sonho. Vamos lá. É nada. Vamos lá. Hello, quem está? Vamos lá. Eu preciso de uma pão. Eu não tenho uma pão. Não tenho uma pão. Não tenho uma pão, não sei. Não sei. Ok, quando você vai fazer isso? Não se preocupe, quando eu vou pegar alguma coisa para você. Ok, não se preocupe. Eu volto na próxima vez. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, o que você está dizendo? Você está um único para mim ou poder olhar para o outro? Para mim? Olha, você vai lá para você. Eu vou te oferecer um pouco para falar. Então, diga-me que tem um trabalho. Como você pode fazer isso? Então, diga-me, o que você está dizendo? O que você vai cumprir? 5,000. 5,000? 5,000? 5,000? Sim. Eu não vou cumprir 3,000. 3,000? Sim. Você não está indo para esse lugar? Como? Você está fazendo isso. Mãe, com isso é muito trabalho. Eu tenho que chamar minha irmã para me juntar. O dinheiro que você oferece a você, não é grande? Então, diga-me isso. 3,000? Você está fazendo isso? Não, não. 3,000 é muito pequeno. Só dê-nos 4,000. Eu não tenho 4,000. Mãe, há muita trabalho em casa. Você não pode ver? Há muita dinheiro que eu vou pagar para você. Eu vou pagar 3,000. Eu vou pagar. Mãe, desculpe, eu não posso fazer o trabalho para 3,000. Porque eu tenho que chamar minha irmã para me juntar. Mas não é muito bom. Há tantas pessoas que estão procurando o trabalho para fazer. Então, eu devo começar a ir agora? Mãe, dê-nos 4,000. 3,000? Você está fazendo isso? 3,000. Mãe, desculpe, eu não estou fazendo isso. Mãe, desculpe, eu não estou fazendo isso. Você não quer que eu faça? Não, eu vou pagar mais. Não tem problema. Você pode ir. Mãe, desculpe, desculpe. Não tem problema. Você precisa de dinheiro. Mãe, desculpe, desculpe. Mãe, desculpe, desculpe. Eu preciso de minha irmã para ir. Porque eu tenho que chamar minha irmã para me juntar. Não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro em dinheiro. Mas quando você chega, desculpe, desculpe. Não tem problema. Eu vou ver meu dinheiro. Eu vou ver minha irmã para me juntar. Ok, espera. Eu acho que tenho dinheiro com você. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou ver o que é muito. Aqui tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu preciso de minha irmã para me juntar. Por favor, isso é o que eu posso lhe fazer. Pule. Quantoa é isso? Quer dizer que. Tome que você clareu tudo. Não se preocupe. Quanto a quanto? 600? Ah, você está falando que eu não vou pagar você? C voulais pagar a sua investida. Colá-se para você. Tome que não. Tome a certeza que você clareu tudo. Quanto a sua... C das tempo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto